O que você tem a dizer com esse gol? Eu sou o melhor Ganhamos! Tá certo! Goleiro, goleiro! O que você tem a dizer? Você acha que foi em mão? Foi, cara Vem pra ver só daqui Mal vi no juiz É, porque tem juiz, né? Tivesse sido mão O juiz tinha pintado, né? Mas foi mão, cara Foi mão, cara Não pode esperar que o juiz não, cara Tem juiz, tem juiz